Milhares de pessoas saíram às ruas de Viena na noite desta sexta-feira para protestar contra o baile anual organizado pelo partido de extrema-direita no Palácio Imperial da capital da Áustria. A estimativa é que 10 mil pessoas tenham participado de três marchas. A polícia, por sua vez, contabiliza 6 mil integrantes no movimento. Os manifestantes são opostos ao evento para qual figuras da extrema-direita de toda a Europa foram convidadas. Cerca de 20 mil policiais fecharam um perímetro de segurança em volta do prédio para evitar intrusos. Tudo o que queremos esta noite é impedir a reunião da elite europeia da extrema-direita. Eles se encontram uma vez ao ano no edifício mais distinto de Viena. É um prédio muito significativo politicamente e nós não podemos deixar isso acontecer. Apesar de alguns incidentes tensos, nenhuma violência foi constatada de acordo com a polícia.